As melhores composições de putaria, os melhores beats pra elas mexer a bunda, você escuta aqui, porra DG do Arriba e saci do Pira, tem que respeitar, né? Vamos começar a bagunça do jeito certo Me mama no carro, no carro, me mama no beco, no beco Chupa seu preto, chupa meu pau preto Me mama no carro, no carro, me mama no beco, no beco Chupa seu preto, chupa meu pau preto Que ela me pediu piru, ela vai ganhar piru Ela me pediu piru, ela vai ganhar piru Se não tiver no iFood, eu levo aí pra tu Se não tiver no iFood, eu levo aí pra tu Quer, quer piru na boca? Quer, quer na bucetinha? Quer, quer piru na boca? Quer, quer na bucetinha? A bipolaridade vai acabar com essa novinha A bipolaridade vai acabar com essa novinha A bipolaridade vai acabar com essa novinha Mama me é piroca com vontade, no baile, tá? Mama me é piroca com vontade, no baile Mama me é piroca com vontade, piroca na cara que tira sua maquiagem Mama me é piroca com vontade, vai Olha o que ela faz, olha o que ela faz, olha o que ela faz Ela olha pra mim com cara de bandido, ela vai sentando e rebolando Quer no pelo ou quer camisinha de morango? Quer no pelo ou quer camisinha de morango? Ela vai sentando e rebolando, vai sentando e rebolando Quer no pelo ou quer camisinha de morango? Quer no pelo ou quer camisinha de morango? Me mama no carro, no carro, me mama no beco, no beco Chupa seu preto, chupa meu pau preto Me mama no carro, no carro, me mama no beco, no beco Chupa seu preto, chupa meu pau preto Que ela me pediu piru, ela vai ganhar piru Ela me pediu piru, ela vai ganhar piru Se não tiver no iFood eu levo aí pra tu Se não tiver no iFood eu levo aí pra tu Quer, quer, piro na boca, quer, quer na bucetinha A bipolaridade vai acabar com essa novinha Quer, quer, piro na boca, quer, quer na bucetinha A bipolaridade vai acabar com essa novinha A bipolaridade vai acabar com essa novinha Mamãe é piroca com vontade, no baletá Mamãe é piroca com vontade, no baile Mamãe é piroca com vontade, piroca na cara que tira só maquiagem Mamãe é piroca com vontade, vai Olha o que ela faz, olha o que ela faz, olha o que ela faz Ela olha pra mim com cara de bandido, ela vai sentando e rebolando Quer no pelo ou quer camisinha de morango? Quer no pelo ou quer camisinha de morango? Vai sentando e rebolando, vai sentando e rebolando Quer no pelo ou quer camisinha de morango? Quer no pelo ou quer camisinha de morango?